Na Califórnia, uma onda de furtos tem forçado o fechamento de lojas e farmácias. Segundo a polícia, os ladrões estariam se aproveitando de uma mudança na lei que trata de furtos no Estado. Em 2014, um referendo no Estado da Califórnia decidiu que os furtos abaixo de 950 dólares, o equivalente a mais de 5 mil reais, não seriam mais considerados crimes. Os furtos, à luz do dia, mostram os ladrões agindo livremente. Nesta loja, eles saem carregando mochilas cheias de mercadorias e roupas penduradas nos braços. Aqui, um homem entra em uma farmácia, enche uma sacola de produtos e vai embora. Na Califórnia, para não ter as janelas e vidros quebrados, os proprietários já deixam os veículos abertos para que possam levar o que tiver no interior dos carros. Se você acha que esse absurdo que acontece fora do país não irá chegar até você, está enganado. De acordo com o projeto de lei 4540 de 2021, de autoria da deputada Talíria Petroni, do PSOL, se a pessoa estiver precisando, ela pode roubar. E por fim, na reta final, protocolamos um PL que despenaliza o furto espamélico. Não dá para criminalizar quem furta alimento num cenário de fome, de inflação. A gente sabe que criminoso é outro. Esta é apenas mais uma de muitas ameaças que estão mais próximas do que você imagina. Neste ano, você terá a oportunidade de mostrar a sua revolta contra estes projetos nas urnas. Então, vote certo. Vote em quem defende a fé. Vote em quem defende a família. Vote em quem defende você.